Olá, amigos do Brasil! Aqui é a Rádio Esportes.com.br na cobertura do grande jogo, logo mais à noite, entre Corinthians e Independiente Del Valle. Independiente Del Valle e Corinthians. Estamos em frente ao estádio Atualpa, aqui em Quito. Expectativa de um grande jogo e os torcedores do Independiente, como vimos aí, confiantes. Confiantes numa vitória, inclusive uma boa vitória. A expectativa aqui é de casa cheia, mais de 35.700 pessoas no estádio. E aqui tem um detalhe, né? Os torcedores de outros clubes apoiam o Independiente Del Valle, que é uma espécie de Juventus portuguesa aqui. Todo mundo gosta, é um time simpatizante. Estamos aqui em frente ao estádio, dando uma passadinha aqui, mostrar ao redor, né? Muito sol de manhã, ontem uma chuva danada, um frio e hoje totalmente diferente, né? Ao estádio, montanhas atrás, né? Estamos aqui, próximo a um shopping center também. É, estádio Olímpico Atualpa, Atualpa. É um nominho difícil, mas é isso aí. Daqui a pouquinho, o grande jogo, estaremos aqui na cobertura. Radioesportes.com.br. A web rádio de todos os esportes. A web rádio de todos os esportes.